E aí galera, Caçador Andrade na Hora, pra mais um vídeo, e hoje tem um vídeo totalmente diferente, pra todo mundo jogando, vi lá no canal do Caçador Jackplay, e consegui trazer também, eu tenho dois aviões, e vamos pra batalha. Aqui é o seguinte, nós temos que derrotar as outras aeronaves, ou destruir os tanques que estão lá embaixo, eu fiquei para destruir os tanques que estão lá embaixo, enquanto a galera briga lá em cima. Estamos aqui com o nosso avião, e vamos à guerra, vamos escolher qual deles aqui, eu vou escolher primeiro esse, e depois escolho o outro. Esse aqui é um F2A. Aplausos 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 Abertura 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 Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.